Oi, gente! E aí, como vocês estão? Tranquilos? Bota pra mais viagem no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo o tampo do nosso querido Lex Clash, app do Mu de Ares, Cavaleiros do Zodíaco. Mais uma vez aí o nosso querido Lex trazendo conteúdo de Lex Clash, não. Lex Clash trazendo conteúdo de Cavaleiros do Zodíaco, eu acho sensacional. Ele nunca deixa apagar a chama do nosso Cavaleiros do Zodíaco, um anime precursor aí. Pra quem é mais velho e assistiu muito na época quando eu era criança, eu assisti também. Então bora conferir o que ele preparou pro nosso querido Mu. É o primeiro Cavaleiro, pelo menos, da parte onde eu assisti das 12 casas. Ele é o primeiro Cavaleiro, tanto que ele ajuda os Cavaleiros de Bronze a subir. Ele faz toda a parte de... É como se fosse uma reforma das armaduras. Nossa, faz muito tempo que não assiste Cavaleiros, eu tenho que assistir. Então bora conferir o que o nosso querido Lex preparou. Lembrando que o passo 1 você deixa o like, o passo 2 você se inscreve e go! Preparado, senhores? Então, bora conferir. Rap do Mude Ares, Cavaleiros do Zodíaco, Senseiá. Teria a cabeça. Entre o coração e o dever. Trapply Flow? Olha só, Lex Clash, doidão. Go! Fortalece nosso canal, ouvindo nossos sons também no Spotify. Link na descrição. São por Kedami. Little Voz, Lex Clash. Mental, WB. Mix Master, Duck. Go! Uh! Uh! é isso mesmo uuuh caralho ele morre STD e farei o que eu devo fazer espectros voltem pro inferno esse é o seu lugar vocês seguem adiante com as lágrimas de sangue tá fora do meu alcance elas não podem julgar sei que é um caminho de espinho e que sofreram bastante por altepara encharca nós iremos termina eu vejo o quanto você sofreu né e o quanto você tentou isso disfarçar eu sei que pra chance de vencer tem que ter fé enquanto a terra viver eu posso levantar já falei sem a barreira não vai me parar cê pode vir até tentar mas sei que vai falhar para quebrar o muro que eu irei me superar meu cosmos uuuuuh pode tentar de me passar mas sei que vão falhar só a muralha que protege o santo já terá mesmo que dentro do de si eu nunca vou parar se me irritar tenha certeza que arrumou problema mesmo no inferno congelado pra eu vou me erguer com os meus amigos prontos pra lutar de novo não me entrego até que eu cumpra o meu dever meu sacrifício e um adeus cavaleiros de ouro Black Splash é isso aí só vem comigo clã a nobeza vem de dentro é o ato de ajudar deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar ok será que vai ter meu nome aqui? adeus adeus ah não tem eu sim sim simplesmente incrível o som do nosso querido Lex Splash trazendo um pouco aí da história do personagem do Mu mano eu tenho que conferir a segunda parte de cavaleiros zodíaco eu só conheço a primeira parte onde ele ajuda os cavaleiros de bronze restituir a vida das armaduras né e aí eu tenho que assistir a segunda parte que pelo que dá pra entender ele luta contra alguns dos antigos cavaleiros de ouro que eles voltam meio que do mal eu não entendi direito tipo eu sei que é o de gêmeos lá ele tipo voltou como do mal mas ele é do bem e aí ele mata o Shaka pro Shaka ir lá pro inferno ajudar a Saori mano é bem confuso mas eu tenho que assistir o anime pra entender direito mas pelo que dá pra entender o Mu ele não sabia de todo esse plano provavelmente dos gêmeos e aí ele deve ter enfrentado um deles então deve ser bem impactante porque querendo ou não eram amigos né eram companheiros ali são todos os cavaleiros de ouro então tem que assistir pra conferir mas o trampo do Lex Clash ficou sensacional o Lex ele eu particularmente sou fã aí eu sou suspeito pra falar porque é agora eu consigo falar com ele a gente que troca uma ideia aí pelo Instagram cara sensacional humilde e é um dos caras que eu vejo que tem mais contato pelo menos que eu vejo né mais contato com os fãs sabe que tenta sempre tá fazendo live é a sexta-feira sempre conversando com fã e isso eu acho incrível curto muito isso no trabalho do Lex Clash e obviamente ele também trazendo esse conteúdo de Cavaleiros do Zodíaco fica sensacional porque eu sou fã é incondicional da obra porque porra foi uma que revolucionou toda a parte de anime dentro do Brasil ele é um dos únicos caras aí que tá sempre trazendo conteúdo de Cavaleiros do Zodíaco o qual eu acho ó sensacional beleza senhores então é isso lembrando que o primeiro link da descrição é o link do nosso querido Lex Clash se você puder deixar um like lá no vídeo dele e um like aqui no meu vídeo é a melhor dos mundos beleza? então é isso muito obrigado valeu falou e até o próximo vídeo tchau 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 tchau